Em uma área de 1,3 hectare, a Emater Ascar preparou 17 espaços temáticos com informações técnicas sobre as áreas trabalhadas pela extensão rural no estado. Nesse ano, a instituição trouxe como tema central o ABC da Agricultura de Baixo Carbono, a partir das ações da Emater Ascar. A Emater trouxe para a Expo Direto deste ano um tema muito importante para todos, que é o ABC da Agricultura de Baixo Carbono, a partir das ações da instituição no campo. D'Artagnan, como é que a gente está apresentando esse tema? Foi pensado a questão do carbono, questões ambientais, preocupações ambientais, sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. E a partir daí foi discutido, foi elencado alguns temas e esse foi o escolhido para estar presente na Expo Direto 2024. Cada um dos 17 espaços temáticos aqui da feira, ele apresenta informações relacionadas a esse tema, o ABC da Agricultura de Baixo Carbono, a partir das ações extensionistas. Ou seja, cada espaço apresenta atividades da nossa extensão rural aplicadas no dia a dia, lá no campo, para mudar a vida ou melhorar as condições do nosso produtor, do nosso assistido, das nossas famílias. Então, nesse contexto, os colegas profissionais qualificados vêm apresentando inovações, informações pertinentes à redução da emissão do gás carbônico, a quantidade ou a permanência desse carbono no nosso solo, na agricultura e práticas sustentáveis. E a parcela Solos mostrou a importância do manejo correto para o agricultor ter bons resultados nas lavouras. Aqui na nossa parcela nós estamos tentando demonstrar as espécies, as alternativas para o produtor que ele pode, para tentar se aproximar de um sistema ideal de estoque de água no solo. E demonstramos vários consórcios de cobertura, espécies solteiras, como o caso das gramíneas de verão, e também o caso do trigo murisco, que temos aqui atrás plantado em janeiro. Dentro de 40 dias, ele já está florescendo, então ele já estabeleceu o seu potencial produtivo, aqui ele está consorciado com a braquiária. E nessa condição, o nosso sistema de produção vai estar propício para a rolagem, para posterior cultivo, então, das culturas de inverno, que venham a se somar com a planta de serviço, que nós chamamos, que é esse consórcio, a da gramínea com o trigo murisco. Teremos também a soma com a produção de carbono que temos lá na soja e depois com a cultura de inverno. Nesse sentido, nós ampliamos, nós trabalhamos com uma cultura a mais e nos aproximamos da condição ideal de estoque de carbono no solo, que é de 10 a 2 toneladas por hectare, de acordo com o que a pesquisa nos preconiza, nas ondas da Embrapa, e a partir daí, nós temos uma condição de mantermos, para as nossas condições edafoclimáticas, o estoque de carbono. Nesse sentido, nós não perderemos carbono, não perderemos estoque de CTC do solo, não perderemos condições de estruturação nos primeiros centímetros, pois o carbono é a esponja do solo, ela serve para reter os nutrientes e também auxilia no processo de mitigação da compactação e armazenagem da água no solo. É a partir dessas ações que muitas vezes parecem simples, mas elas fazem toda a diferença, ações práticas, ações que geram sustentabilidade e que fazem com que esses gases sejam reduzidos nas ações agrícolas, nas práticas agrícolas, permaneçam no nosso solo, porque é isso que a gente precisa, evitar que ele vá para a nossa atmosfera e sim permaneça, que também é a produção de alimentos. O gás, o carbono é um componente químico importantíssimo para nós produzirmos a nossa proteína, o nosso grão, que é tão importante aqui para a nossa região. E a hidroponia em pequenos espaços foi uma das novidades da Ematerna esta feira. Em apartamentos onde você tem um espaço limitado, você tem um sistema vertical, onde a água é bombeada lá naqueles canos lá em cima, e ela desce fazendo esse chuveirinho aqui, e hidrata a raiz da planta. Então, a raiz da planta, ela vai se hidratando pela água e crescendo. Então, esse é um sistema novo que está surgindo, uma ideia nova para apartamentos. E no horto de plantas bioativas, um micro destilador de óleos essenciais chamou a atenção do público. O Brasil configura entre os cinco maiores exportadores de óleo essencial, e ele tem destaque na questão dos cítricos. Em paralelo a isso, a Ematerna tem recebido uma demanda por parte do público que a gente assessora, o Agricultura Familiar, sobre a extração de óleo essencial no contexto da agricultura familiar, no contexto do pequeno agricultor. E aí ela traz como uma proposta um pouco mais ousada, um link, já que é adequada à legislação, em que a gente começa a conversar a extração de óleo essencial vinculada a um perfil do que a gente chama de agroindústria familiar. E aí a gente traz para um processo, aqui a gente traz o processo de destilação a racha-vapor, com equipamentos menores, que possibilitem o público a ter insumos de qualidade, insumos elaborados, extraídos, de uma forma a que tu tenha maior rendimento e qualidade de produto. E para a Emater apresentar todo esse trabalho aqui na Expo Direto, é preciso muita mão de obra, né, D'Artagnan? E o nosso pessoal é especializado para isso. Como é que foi a montagem desse espaço? Com certeza, Raquel. Nós temos colegas de todas as partes do estado do Rio Grande do Sul, uma equipe muito qualificada, uma equipe que está à disposição, e começa a trabalhar a feira lá no ano anterior, organizando o melhor, organizando tudo o que é importante para estar apresentando para os nossos visitantes. Eles, na semana da feira, não apenas, mas antes também, eles saem dos seus escritórios e vêm para a Expo Direto para organizar tudo. E a gente tem uma parceria muito grande aqui com a cooperativa Cotrijal, vale a pena sempre estar frisando essa parceria, esse investimento que a cooperativa faz aqui no parque para nós podermos mostrar o nosso trabalho. Esta edição da Expo Direto Cotrijal foi uma grande feira para todos. Todas essas nossas expectativas que tínhamos em relação à feira, elas foram superadas positivamente. Então, só nos resta agradecer o empenho, a dedicação, o trabalho de todos e as parcerias. É um trabalho que nos gratifica imensamente, não por ser a Emater, mas por termos aqui na nossa feira, na nossa exposição, produtores que estão satisfeitos com o nosso trabalho. Começando lá pela Água Indústria Familiar, 192 expositores que estão aqui aproximando o trabalho que nós da Emater fizemos lá na ponta, lá no campo, e que chega no auge com este produtor vendendo diretamente para o consumidor. Além disso, que trabalho maravilhoso dos nossos colegas, mostrando aqui nessas 17 parcelas que temos, tudo aquilo de tecnologia que nós conseguimos disponibilizar para o nosso produtor. Então, é um trabalho que nos gratifica muito, somos muito felizes pelo extensionista que tem lá na ponta de cada produtor que veio aqui, e temos a certeza que dentro de uma feira como a Expo Direto, uma feira de agronegócio, a maior feira que temos nas Américas, aqui tem espaço para a agricultura familiar. É aqui que a agricultura familiar está mostrando para todas as pessoas que vêm aqui, para todas as autoridades, o que é feito lá na ponta. Quase 80% das propriedades do Rio Grande do Sul são de agricultura familiar. Então, o nosso trabalho se faz cada vez mais importante. E nesse período que a gente está aqui na feira, o que mais nos deixa felizes é a palavra das parcerias, os parceiros que trabalham com a EMATER reconhecendo o que nós fazemos como instituição oficial de extensão rural social e assistência técnica do Estado. Então, eu estou muito feliz, os meus colegas estão muito felizes, e agradeço sempre a vocês da imprensa, Ellen, que nos proporcionam trazer isso e mostrar isso para toda a população.